Música 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 Cara, essa mão tá boa e ao mesmo tempo tá ruim, né? Música 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 eu vou equipar essa mão, mas é arriscado como sempre, é a velha história, ontem quem tava assistindo a live de ontem viu que eu parti pra uma liga com uma uma land, uma land na mão e passou sete turnos, sete turnos não não foi sete turnos não, porque eu usei três needle drops eu passou cinco turnos e eu não comprei uma land sequer e perdi por isso, o cara conseguiu fechar a partida porque ele tava de afinte e foi muito rápido o cara, ele no sexto turno tava fechando, eu passei cinco turnos tentando comprar outra land, não achei e coloquei três needle drops foram oito drops de carta e eu não comprei um, um só sequer esse deck do Luiz a gente já conhece ali já não comprou uma land a gente já enfrentou ele uma vez e ele tava com esse mesmo deck esse mesmo deck é um deck, é um Rakdos que tem é, parece um monoblack misturado com um Bunny é mais ou menos essa ideia, se eu não me engano ele tem Torne of the Black Rose tem um rato, tem um Gourmege tem raio, então é uma mistura de decks é um rato dos mid-range mas é bem forte principalmente porque ele parece que só joga com esse deck aí segunda partida de novo a gente não comprou a land já nossa mão tá bem boa mas tem que ter pelo menos a segunda land o ideal aqui seria duas lands pelo menos, mais duas lands ele só ganhando vida já ganhou três de vida ou seja, ele recuperou praticamente a vida que a gente tomou dele e ele a qualquer instante já entra o rato, viu pode esperar, pessoal provavelmente terceiro turno agora ele tá entrando com o rato aí vai atrasar a gente o pior é isso eu não sabia qual era o deck dele, né se eu me lembrasse que ele só joga com esse deck vocês vão ver que ele vai entrar o rato ou entra a Torne of the Black Rose entrou o rato? não, entrou a Liliana Expecto a Liliana eu vou descartar isso aqui eu vou descartar isso aqui a Liliana, se entrar a land seria perfeito que eu mataria ela e ainda caralho, não vem a land não é uma porra isso aqui entraria, ó entrar a land eu dou Seer e Blaze e ainda, é foda, viu eu mantive o Lava Spike porque apesar do Lava Spike não conseguir dar no bicho o Lava Spike tem a vantagem que só custa um que é esse Guia 3 se eu não ter esse dano antes, né tem um rato agora que vem tô dizendo caralho, ele sempre tem esse rato sempre eu acho que ele deve ter dado comprado o rato agora eu vou tirar a Needle Drop a Needle Drop só é bom quando você consegue dar dano se você não conseguir dar dano ela é ruim, né vem land a gente tá quase ganhando mas precisa da land olha, ele ganhou 3 de vida pessoal e mesmo assim eu já tô deixando ele com 9 se a gente tivesse comprado a land já tinha ganho, viu espero que ele não venha com outro rato, né ele ainda me deu muito pouco dano ele vai voltar a a Radiante Fontaine vocês vão ver aí olha, eu disse que ia voltar a Radiante Fontaine basicamente é assim olha, a gente ganha no próximo turno a gente perde se vir uma land a gente ganha ganha meu Deus do céu o pai não tem o que fazer não ah, ganhamos caralho pronto, agora a gente ganhou a não ser que ele tenha alguma forma de ganhar a vida, né eu acho que ele não tem não mais não adianta essa jogada não adianta essa jogada não adianta essa jogada não adianta essa jogada ele tomou 3 de dano e se ele não tomasse 3 de dano porque tinha perdido o alvo ainda era uma coisa eu sinceramente não entendi essa jogada dele conseguimos ganhar mesmo que a gente ficou zicado aí foram 6 5 5 não 4 turnos de zica, né a gente tava no começou ou foi ele que começou foi a gente, né agora eu não tô lembrado ele também foi um pouco lento mas só um pouquinho, né porque ele entra com a linha de tapada vamos ver nessa match ele vai querer forçar descarte em mim como ele tem muita land muita land nojenta land que ganha vida life land bounce land a gente vai levar mountain rain é bom mountain rain como ele tem muita remoção a gente vai levar 2 que é do marauders que se ele matar ainda toma pelo menos 2 de dano de cada um deles fora isso eu não sei se ele tem por exemplo a bonders ele pode ter a bonders pode simplesmente não ter conseguido baixar a bonders mas ele pode ter a bonders aí a smash do desmit seria bem top nessa match mas como eu não tenho certeza que ele tem a bonders eu não vou colocar acho que a curse é boa nessa match eu vou tirar 4 termo alquimista 4 termo alquimista vamos lá ainda bem que a gente ganhou o G1 eu acho que ela já jogou duas vezes contra o Luiz eu tenho certeza que eu perdi pelo menos 1 mas pode ter sido as duas pode ter sido as duas ah aí viu uma mão boa espero que ele não venha com mana duras né mana duras é foda mana duras ele deve tirar curse que vai ficar dando muito dano nele ele não pegou a 6 ah ele já viu com a rádio que foi um tempo para ganhar vida esse segundo Fire Blast é ruim para a gente porque a gente não tem mana o suficiente não sabe nem se vai comprar as duas lentes não sabemos nem se vai dar esse tempo todo eu vou dar logo 3 na cara dele diminui essa vida dele ele pode entrar no segundo turno com a Balsa e Lend dele não faz nada mas vai ganhar mais 2 de vida ou seja ele entra com a Balsa e Lend aí volta a Radiante Fontaine para a mão exatamente o que ele vai fazer caralho e no próximo turno ele pode vir com o Rato vai ganhar mais 2 de vida ai caralho obrigado Marris agradece aí por mim um bom robô continua sendo seu inscrito por 3 meses muito obrigado você é muito importante para nosso canal obrigado Marris pelo Ressub e pelos Giftsub também muito obrigado bora lá ai lá vem o Rato quer ver o que aconteceu com ai ele não engraçado né eu pensei eu vou ter que descartar a Fade Blast é o jeito aqui infelizmente eu não tenho um Lend não sei nem se eu vou comprar essa outra Lend né então o ideal é que eu me livre isso aqui viu mais uma Lend é bom outra Lend aqui no caso né aqui eu já vou fazer vou fazer o Nidor Drop para comprar mais uma carta ai seria ruim não seria ruim uma Lend se ele forçasse o descarte né no caso mas também foi boa hein como assim ouvi eu chorando aqui como é essa história de eu chorando aqui e hoje vai ter muita muito combate viu porque hoje tem um Tropical Pauper na sequência mas eu já não vou mais transmitir tem um Pauper Master na sequência tem um torneio de subs do Xandinho então é muito campeonato desligado três campeonatos vai ser um atrás do outro é esse começando 10 horas depois tem 1 hora e depois tem 3 horas da tarde ai carai meu Deus do céu o cara o cara tá com óbvio esse campeonato pelo menos eu vou esvaziar minha mão agora e ele não vai poder ficar mais me atrapalhando mas eu só vou esvaziar minha mão de vez mesmo de vez se ele vier descartar minha carta porque eu prefiro ficar pelo menos com duas lends aqui no campo de batalha né e ele não tinha remoção ele já ganhou nesse nesse game 4 de vida né se ele não tivesse ganhado 4 de vida ele tava só com 6 de vida tava quase morrendo já o que ele vai fazer agora vai vir um rato opa peraí não meu amigo peraí carai que merda que merda que merda que eu fiz de novo ele voltou a eu era pra ter se antes eu eu não sei que merda foi que eu fiz aqui no mall não eu queria é eu acho que apertei o botão errado aqui foi isso eu acho que foi isso eu acho que apertei o botão e deixei o rato entrar não era pra ter deixado o rato entrar não era pra ter deixado o rato entrar era pra antes do rato entrar eu ter feito a fire blast carai baby shark aí eu acho que apertei o botão pra o rato entrar mas eu com um burn vamos lá de novo eu tô achando que ele tem unerf também então com certeza o pior é que ele já ganhou 6 de vida se ele não tivesse ganhado 6 de vida ele tinha acabado de morrer ele tinha acabado de morrer ele tá com 8 ele entrou com crypt heads agora tá belando viu crypt heads 3 campeonatos 3 show de sequência veremos veremos aí se eu comprar um burn eu ganho dele mesmo com essa rumo de sacanagem que ele fez ele já ganhou 6 de vida da gente ó se ele não tivesse esse rato eu não ia fazer esse steering blaze não mas como ele tem esse rato eu vou fazer logo esse steering blaze aqui eu acho que eu já tinha apertado o botão pra avançar até a fase final carai baby shark agora ele veio com bojuca bojuca exila todo o cemitério né com isso vamos ver o que ele vai fazer agora outro rato será é fazer um gumeg exatamente fazer um gumeg ainda bem que esse deck ah não esse deck pode ter aspecto de defense né pode sim ter aspecto de defense carai esse aspecto de defense vai ser muita sorte mas não é impossível não aí ele encaixa o aspecto de defense do gumeg e ganha viu porque eu não vou conseguir mais voltar não ah mas agora eu ganhei né haha agora eu ganhei meu deus meus amigos isso sim isso sim aí sim aí sim aí sim ganhamos do luiz o luiz é um jogador foda do carlambos da equipe do carlambos da de brasília ele foi um dos primeiros a se classificar com o pauper master a grande final do pauper master da primeira vez que teve